Música Não há nada roubante pra se perguntar Vem falar sobre dinheiro Vai lá pra ser gentil É uma merda só Vai acontecer Nós estamos de novo Gente, a lua É uma merda só É uma merda só Vai acontecer É uma merda só Gente, a lua É uma merda só 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 A CIDADE NO BRASIL